Marilena, presidente do OV Paraná, nesse evento, Dia da Cidadania. Fala um pouco sobre isso, Marilena. Então, nós estamos aqui na Praça Santos Andrade hoje, no movimento da advocacia paranaense, é uma ação voluntária. Temos aqui mais de 300 advogados voluntários que estão prestando orientação jurídica para a população. São mais de 30 áreas diferentes, tem direito do trabalho, consumidor, família, criminal, empresarial, tributário. E esse movimento aqui consiste em uma aproximação da advocacia com a população. Estou conversando aqui com várias pessoas que estão saindo daqui bastante satisfeitas, dizendo que tinham algumas dúvidas. Às vezes, alguém diz, olha, você deveria ir procurar os seus direitos, e a pessoa não sabe nem por onde começar. E elas saíram daqui com essa orientação. Então, o movimento é isso, uma aproximação da advocacia com a sociedade. Estamos aqui também para servir. Obrigado.